Você tem que parar de depender das pessoas, seja financeiramente ou emocionalmente, eu não sei. Deus te fez pra você ser livre. Eu não sei qual é o seu problema, que você não consegue se desvincular dessa pessoa que fica te maltratando, que fica te humilhando, que faz você de gato sapato. Você faz tudo por essa pessoa e fica dependendo emocionalmente dessa pessoa. Ah, pastora, mas eu também dependo financeiramente, a senhora não sabe o que é que eu tô passando. Eu imagino, meu amor, só que você tem que saber que você tem duas pernas, dois braços, você tem aí um corpo estruturado, forte, entendeu? Você tem saúde, você tá vivo, você tá viva, você tem força pra poder trabalhar, vai trabalhar, vai correr atrás e pare de ficar dependendo dessa pessoa, que essa pessoa só sabe te humilhar. o que não te alimenta, não te nutre, te destrói, essa pessoa tá destruindo você. E até quando isso? Pastora, eu dependo dessa pessoa financeiramente, se pique, vai procurar emprego, vai trabalhar pra você, não depender mais dessa pessoa. Pra que ela pare de te humilhar, você não merece isso, você é guerreiro, você é guerreira. Pastora, não é financeiramente, mas é emocionalmente. Poxa, tem amor próprio, amor próprio em primeiro lugar. Se você não se amar, você não vai amar mais ninguém. Não deixe ninguém fazer você de gato e sapato, botar cabreço em você e levar você da forma que quiser que seja levado, levada. Não permita isso. Você é um ser humano e você tem desejos, você tem vontade, você tem sua vida. Que o Deus vivo te deu. A sua vida é a sua vida e não dos outros. E outra, pare de se importar com que essa cambada pensa a teu respeito. Ah, e que se exploda pro Adilá. A opinião alheia não paga seus débitos, suas contas nem seus boletos e ainda que pagasse. Não seria assim. Pelo amor de Deus, se toca, rapazes, se levanta, pega o visão.